Tudo de novo. Moradores e comerciantes voltaram à limpeza nas ruas de Três Coroas. Ainda na madrugada, a água voltou para a calha do rio Paranhana, mas não dá para ver a calçada ou o asfalto. O seu Luiz tirou com a pá o barro da boca do bueiro. Para ele, o sentimento é o mesmo, com alagamento de quase dois metros em maio ou de 60 centímetros agora. A sujeira dá igual. O estado que ficou a rua, tudo lá dentro, molhou tudo e embarrou. Cinco enchentes a fio. Se eles não afundarem esse rio agora bem fundo, vai acontecer direto. Ruas de sete bairros inundaram e cerca de 300 casas e comércios ficaram alagados nesse domingo. O rio Paranhana, que corta a cidade, subiu três metros e meio. Na tarde de domingo, a Defesa Civil aletou para a evacuação de locais de risco, o que reduziu o número de resgates. As obras estavam em andamento desde as cheias do ano passado, mas a situação foi agravada agora na cheia histórica. A enchente do mês de maio, final de maio, foi o que afetou a toda a nossa cidade, porque agora os rios estão praticamente parelhos. Nós temos que fazer um trabalho muito forte em cima de desassoreamento do leito do rio Paranhana. Temos máquina contratada para fazer um trabalho. Estou aguardando máquinas do governo do estado, que eu já assinei há três semanas o contrato, o convênio. Nós queremos ir para frente do trabalho e resolver e dar maior atenção à população do nosso município. Além do rio e dos três arroios, a cidade é cercada por morros e são vários pontos que voltaram a ter deslizamentos. Agora a gente está aqui no alto da Vila Dreyer, que é uma região que já foi atingida por deslizamento lá em maio, pois ontem aquela casa ali que já estava condenada pela defesa civil caiu. Quando se olha lá de baixo, nem dá para enxergar os destroços da casa. Isso porque uma grande parte do morro simplesmente se deslocou inteira. Essas bananeiras estavam aqui na nossa linha, no mesmo nível que a gente está aqui. Esse terreno simplesmente abateu. Ele sentou mais ou menos uns 10 metros e ficou em cima da rocha. Então essa parte aqui ainda é bastante perigosa, que pode ser que aconteça dela cair com o acontecimento de mais chuvas. E a gente está aguardando para secar, para começar a mexer. As casas de cima já foram interditadas, mais ou menos 20 casas. Elas vão ser relocadas com projeto de habitação. E a gente vai fazer um trabalho de retirada aos poucos desse material para não ocasionar mais perigo para o bairro lá, a parte de baixo da Vila Dreyer. A defesa civil regional do estado esteve acompanhando as vistorias. Foram 127 milímetros de chuva em 24 horas na cidade. A terra solta desceu novamente pela encosta. Chegou até a RS-115, que tinha acúmulo de barro na pista. O morro funciona como uma esponja e está encharcado. Para ter uma ideia, isso aqui é o pátio de uma casa e toda essa aqui é água de chuva, que segue correndo morro abaixo. Essa parte dos fundos da casa do Claudirei já tinha caído. Ele não saiu ontem e acompanhou pela janela a chuva e a cachoeira que se formou. Meu Deus do céu! Era um barulho danado que não dava para dormir. Dormia um pouquinho, acordava e aí imagina toda essa água de sangue. E daí mais a água da rua, a lama. O seu Vitor e a esposa não ficaram para ver. Deixaram a casa assim que saiu o alerta. Quando nós saímos e corremos daqui, já vinha descendo o aterro, eu e minha esposa. Quando chove forte, eu não fico capaz. Se alguém morrer agora, morre de curiosidade, querer ficar. Que sabe que o perigo está aí.